Como é que eles começaram? Queria acontecer a era. Queria acontecer a era. Queria. Queria. Vem. Mas aqui tem que ser bem-vindos. Ok. Deixa eu pensar. Um, dois, três. Posso começar? Nunca sigo. Deve ficar nervosa. Um. E agora? Assim já não vou conseguir. Pode ser a dois? Não. Isto é muita pressão. Não fiquem a olhar para mim. Sim. Queria agradecer. Pronto. Ok. Depois eu vou ser muito sincera. Espera. Não vai dar. Vou ter que arranjar aqui o meu modo cínico. Ok. Pode começar? Então. Queria agradecer a era por esta parceria. Não. Vamos começar de novo. Não tem uma coisinha? Clique. Sim. Então. Vá. Podes passar. Passa. Está me enervado. Então. Queria agradecer à era por esta parceria. Está bom? Está bom? Está bom? Está bom? Está bom? Oh João, ajuda-me. Tínhamos de fazer os dois. Estamos os dois mais novos. Pode ser só aquilo que eu disse? Está. É agora. Queria agradecer. Não consigo. Agora o quê? Não está a dar. Ninguém quer vir primeiro? Não. Passa. Passa já. 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 Não. Não. Não vai dar. Fala. Por que tu gosta de fazer. Uma boa pergunta. Estava preocupado. Quem é que eu sou? Não consigo. Sim. Quero agradecer a... Não. 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 Tchau.